No unboxing de hoje, sejam bem-vindos, hoje, unboxing de um magazine. Está saindo um unboxing mais simples, por causa que é basicamente o que eu estou recebendo por enquanto. Ainda vai faltar o da pistola, que são alguns mais complexos. Ainda vai faltar o da pistola. Esse magazine é de osso e, tecnicamente, é próprio para a L96. Metal. 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 Metal 6 milímetros Tudo ok Aparentemente é exatamente igual Bem Como o ritual que você já conhece Se você não gostou do vídeo Deixe seu dislike, deixe um comentário aqui embaixo Para em que eu posso melhorar E se você gostou do vídeo Like, like, like E até o próximo vídeo